Leva nós, 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 nós Leva nós daquele jeitão que tu ama, bebê Zodio, vai Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ó, eu tava indo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou uma atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema chan... Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Olha só, Lildo leva para cima Leva nóis Que, 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 que isso... Tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela é ali eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou... Eu sou o seu esquema preferido Que balança é esse, me leva Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema... E você leva a nós daquele jeitão que tu ama O meu bebê, vai Que que é isso? Que que... E burra assim, amor Que que é isso? Vambora, vambora Que é isso, hein? Leva 2, 2, 2, 1 Atualiza, não Leva 2, 2, 1 Obrigado.